Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Como vocês estão do lado daí? Hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas blusas, tá bom? No caso, todas as minhas roupas de frio. Então, bora começar? Vou abrir o meu laelva para vocês, tudo bom? Então, vamos começar pela parte de cima. Essa é a minha blusa de frio puffer, eu amo ela. Para mim, no inverno, se eu só tivesse ela, estava incrível, tá? Porque, meu, você coloca uma blusinha ou qualquer peça por baixo, isso daqui super aquece. Comprei na Shopee, tinha pagado aí, nem lembro quanto, mas foi bem quanto. De repente, de não ter pegado a nude dela, a marronzinha dela, né? Enfim, mas acho que só uma também é suficiente. Então, eu tenho essa puffer aqui maravilhosa. Super recomendo, ela é maravilhosa, incrível, perfeita e combina com o meu estilo, né? Se não combina com o seu estilo, também não tem problema, tá? Mas eu amo muito essa peça, eu uso horrores. Tem essa camisa jeans também que comprei na Shopee, tá? Tem vídeo aí no canal, depois vocês pesquisem. Ela é maravilhosa, incrível, perfeita, do tamanho GG, porque eu queria uma oversize, sabe? Ela é incrível, ela fica mais folgadinha, mais estilo, tá? Porque eu gosto de roupas mais despojadas. Eu não gosto de nada muito justo, colado, sem graça, não. Eu gosto de coisas que têm movimento. É uma pegada mais street, sabe? Deixa eu colocar aqui em mim, pra vocês conseguirem entender. Então, ela fica bem despojada. Ela fica mais larguinha, sabe? Fica justa. Aí eu gosto de dobrar a manga assim, e quando não tá muito frio, eu coloco assim, fica bem bonito. E combina até com esse macacãozinho, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Que foi uma aquisição recente, antes do desafio de um ano sem compras. E eu tô gravando esse vídeo aqui, será o primeiro vídeo mostrando meu guarda-roupa, né? Completo. Eu só não vou mostrar gravando tudo, porque eu tenho muita, muita roupa, e foi por isso que eu fiz o desafio de um ano sem comprar roupa. Porque eu tô com muita roupa. Aí eu falei assim, deixa eu dividir por partes. Porque eu sei que as pessoas estão acostumadas a assistir vídeos curtos agora. Então, eu vou fazer assim. Então, agora roupa de cima, depois roupa de frio, calor, e tudo isso e o verso. Gente, relevem os barulhos aí que eu tô gravando de dia, eu tô de folga. E se eu esperar o momento de gravar que não esteja barulho na rua, de cachorro, de enfim, não vai ter vídeo. Então, eu tenho essa. Tenho esse trend coat. Se vocês assistirem meus vídeos de guarda-roupa e looks e tudo, tem bastante roupa aqui repetida de muitos e muitos anos, tá? Esse daqui também eu tenho há muitos anos. Eu tenho ele, já tenho uns sete anos por aí. Então, compensa. Tem roupas que realmente compensam. Tá? Então, eu tenho esse trend coat. Eu amo essa cor, tá? Combina com tudo. Esse eu adquiri recentemente. Ele é uma blusa da Gangster, tá? Bem bonita, preta. Porque agora no meu trabalho, eu só posso vestir roupa preta. No caso, camiseta preta, parte de cima preta. Mas como o look tem que ser preto, então eu gosto de vestir tudo preto. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, mas enfim. Então, é isso. Inclusive, esse macaco que eu tô, eu gosto de trabalhar com ele também. Porque é pretinho e fica bem lindo. Então, eu peguei essa blusa. Então, eu tinha outra também, que eu tinha ganhado, preta. Só que tinha branco aqui e aqui e não ficava muito legal quando eu vestia. Aí, eu peguei e me desfiz. Então, tem coisas que eu compro uma peça e me desfaço de outra peça. Entendeu? Então, se vocês verem meus vídeos antigos e tiverem alguma peça que não tem mais aqui, é porque eu desapeguei, tá? Então, essa blusa de fio da Gangster. Bem bonita. Aí, ela tem os detalhes assim. Vou colocar o detalhe aqui. Tá. Não tem nada muito... Eu não gosto de mostrar marca grande. Essas coisas não. Tem que ser bem espratinho. Eu queria com toco, mas não tinha com toco. Então, eu vou fazer isso mesmo. Então, esse daqui foi uma compra recente. Não tão recente, mas mais recente que eu. Aí, eu tenho esse aqui. Que é outro trend coat. Que minha tia Mireia fez um desapego do guarda-roupa dela. E deu pra minha mãe muitas peças e eu e minha irmã fizemos a festa, né? A gente pegou o que a gente queria. E esse é um sobretudo lindo. Ele tinha um cinto também, mas eu tirei o cinto, enfim. Mas ele é muito lindo. Eu já usei ele. Ele é incrível. O modelo que eu gosto. E é muito maravilhoso. Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, tá? Zona Sul. E aqui sempre faz frio e calor. Frio e calor. Frio e calor. Então, dá pra me vestir peças assim. Mas dependendo da região que você mora, não tem condições de vestir roupa de frio. Nada de frio. E isso aqui, mais ainda. Então, adapte a sua realidade. Tô mostrando o meu guarda-roupa, mas peças corindas pra mim. Essa peça também daqui é maravilhosa. Também é do guarda-roupa da minha tia. Ela desapegou. E eu amo. Ela é maravilhosa. Vou colocar ela pra vocês entenderem. É tipo um blazerzinho, só que é... Três quartos. Muito linda. Eu gosto de trabalhar com ela também. Ela é maravilhosa. Ela fica mais... Ela fica bem diferente. Eu gosto de peças assim, diferentes, sabe? Então, fica bem bonitinha. Então, eu amo essa pegada assim. É bonita. Então, eu peguei essa peça também. E vocês viram que tudo... Vocês viram, né? Que tudo que eu peguei é meio neutro. Ele é um jeans, mas é um jeans mais escuro, mais fechado. Então, combina com as minhas peças pretas. Combina com tudo. Então, eu amei tanto esse quanto o outro. Depois que eu mostrar todo o meu guarda-roupa pra vocês dos outros vídeos, enfim... Eu vou fazer os desafios mostrando todas as minhas peças. Eu vestindo de diferentes formas, enfim... Esse é o intuito do vídeo também. Vocês verem todas as peças do meu guarda-roupa. E depois todos os looks que eu consigo fazer diversificadamente. Aí tem esse blazer também, que eu tinha comprado no brechó do Instagram. Maravilhoso que eu tinha pagado, se não me engano, R$70,00. Uma coisa assim. Maravilhoso. Ele tem bolsos por dentro. Tá muito, muito chique. Aí você veste um look todo preto e ele... E ele... Não tem pra ninguém, gente. Eu fiz esse desafio também porque eu tô com peças que eu realmente amo, que eu me identifico. Então, eu ficaria... Com as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa hoje... Hoje... Eu conseguiria ficar de um a dois anos tranquilamente sem comprar roupa. Porque eu tô amando todas. Eu tô numa fase que eu tô amando todas as roupas do meu guarda-roupa. Todas. Tudo combina com exatamente tudo. Entendeu? Tudo. Então... Isso é muito importante também pra você que quer fazer o desafio. Primeiro, você tem que ver se você tá gostando do seu guarda-roupa. Se você tem bastante roupa. Entendeu? Porque senão, você não vai conseguir. Não vai fazer sentido. Enfim. Tá bom? Então, eu fiz porque eu realmente tô com muita roupa. E eu tô amando... Tô numa fase que eu tô amando todo o meu guarda-roupa. Entendeu? Tudo, tudo, tudo aqui, ó. Aí tem essa blusa xadrez também. Maravilhosa. Maravilhosa. Tudo combina com o macacão que eu tô. Pra vocês verem, né? Tem um guarda-roupa inteligente. Um guarda-roupa minimalista. Que tudo combina com tudo. Ó, vocês viram? Todas as peças aqui combinam com a peça base que eu tô. No caso, a preta. Ó. Aprendi. Entendeu? E você sabe que você tá com o guarda-roupa perfeito. Quando você consegue fazer isso. Tudo combina com tudo. Agora, se você veste nada, combina com nada. Não tem sua personalidade. Enfim. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, invista em peças neutras. Ah, é o segredo. Aí eu tenho essa blusa aqui. Da Renner. Que eu comprei no brechal também. Que eu já mostrei pra vocês. Tá? Era de botões. Enfim. Tem essa aqui. Que é uma blusa branca. Que dá pra usar por baixo. De roupa de frio. Enfim. Tá? Aí é como se fosse um... Um tricôzinho. Essa é a pausa mais diferente que vocês vão ver aqui. Também é do guarda-roupa da minha tia. Os desapegos, né? Da minha tia. Então, é uma blusa social vermelha. Transparente. De bolinha. E os botões dourados. Mas eu acho que vermelho combina comigo. E depois eu quero fazer uns looks com essa blusa. Eu achei legal. Tá? Principalmente agora que tá chegando o Natal. Acho bacana também. Mas não só pro Natal, tá, gente? É porque eu tenho muita roupa preta. E... Enfim. Essa daqui eu gostei. Será que eu vou usar muito ou não? Mas é uma peça que eu peguei também. Inclusive, minha irmã falou que é na minha cara. Aí tem essa daqui branca. Que tem os detalhes. Risca de giz. Tá? Eu já fiz look da minha viagem pra Bahia com ela. Maravilhosa. Tá? E aqui tem duas camisas. Curtinhas. Branca. Tá? Não vou tirar porque são duas camisas brancas. Tá? Curtinha. Camisetinha. E essa de manguinha longo. Eu comprei no Breixote. As três. Aí tem essa azul. Camisa azul. Linda, por sinal, também. Tem uns detalhes de bordado. Maravilhosa. Esse azul também é lindo. Um azul claro, sabe? Descrito. Essa foi a peça mais recente que eu tinha comprado. Também no Bazar Online. Que foi essa blusa e uma calça jeans e uma sapatilha. Foi a compra mais recente. Antes do desafio de um ano. Eu gosto. Que você usa e usa calça jeans. Enfim. Short. Também fica lindo. Ó. Ela é maravilhosa. Ela é preta e tem uns botões marrons. Eu gosto muito dessa pegada social. Eu acho muito chiclis. Muito chiclis. Mas enfim. Essa nem é uma parte de frio. Mas tá aqui. Eu já beijei pra mostrar. Aí tem esse daqui que era um pijama meu de anos. Esse daqui tem mais de 10 anos, gente. Sem brincadeira. Aí eu já desapeguei pra minha mãe. Aí minha mãe já desapegou pra minha irmã. Aí minha irmã coisou de novo. Era um pijama da Marisa. Tem ela e a calça. Que é a parte de baixo de pijama. Só que ela eu vou usar como blusa normal no frio. E a calça eu fiz de pijama com uma outra blusinha assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Se vocês não vão fazer muito bem. Aqui tem isso também. Você pode transformar. Às vezes você não usa a roupa como a roupa. Aí você pega a roupa. Ah, não tô usando. Vou usar como pijama então. Tá? Então é isso. Então essa é a calça do pijama. Tá? É o detalhe que eu mostrei pra vocês agora. Aí eu peguei essa blusinha aqui pra fazer de conjunto. Que é a mesma cor. E aí eu uso. Pra fazer de pijama. Então fica a dica aí, gente. Peguem as roupas que vocês não estão usando muito. E usa com pijama. Tá? Às vezes fica até mais bonito. Do que o próprio pijama. Não é o caso desse. Os dois também eu super usaria. E vou usar também os dois juntos. Porque eu quis dar uma diferenciada. Pra não ficar tudo muito do mesmo. Então a minimalismo é isto. É diversificar as coisas. Aí eu tenho essa também. Que foi do bazar. Vocês já viram. Tá? Uma segunda pele. Bem bonitinha. Cor de outra também. Só nota que tem estampa, né? E essa daqui que é segunda pele também. Aí essas três eu coloco separadamente. Porque eu não tenho tanto cabide assim. Tá? Ah, e aqui. É isso. Dessa parte. E aqui. Temos algumas peças novas. Tenho essa blusa de frio da Hollister. Hollister? É da Hollister. Meio uma desapego do guarda-roupa dela. Tem touca branca. Mas minha cara é impossível, né? Então eu peguei. Do desapego dela. Também. Por mais que tenha inscrito, é uma mais discreta. Gostou da branca? Essa é perfeita. Mas... Ótimo também. Aí aqui. Essa calça é uma aquisição. Uma nova aquisição também. Eu comprei também. Antes de tudo, eu comprei antes do desafio, tá gente? É... Essa é recente. Aí eu comprei essa calça de moletom. Ela tem um elástico aqui, ó. Pra prender. Ela é masculina. Porque eu queria... Eu gosto dessa pegada mais street, sabe? Mais despojado, mais folgadinho. Eu não... De moletom eu não curto muito as roupas femininas. Porque é tudo muito justo. Nunca é neutro. Sempre tem alguma coisa, tipo... Que nem eu queria uma calça cinza. Aí eu fui lá. Aí a feminina tinha uma listra vermelha aqui do lado. Ou tinha uma listra ou alguma coisa aqui. Tipo... Eu não gostei. A única neutra mesmo. E folgadinha do jeito que eu queria. Era a masculina. Então eu peguei essa. Por quê? Porque eu queria fazer de conjunto com a blusa que eu já tinha. Que é... Essa daqui. Que vocês já viram também. Essa blusa de moletom aqui. Cinza. E engraçado que eu tava com medo de comprar... Eu queria comprar uma calça cinza. Pra fazer parzinho. Pra fazer de conjunto. Mas eu tava com medo de comprar um tom sobretom, tá? Se ficar o tom diferente. E ficou o mesmo tom. E eu acho muito chique e elegante você ficar com moletom em casa. Sabe? Moletom assim. Neutro. Eu acho muito despojado. Eu acho muito chique. Porque às vezes você tá em casa e você só rolar com o moletom assim bonitinho e menina. Você fica muito linda. E eu falo pra ficar em casa. Mas também você sai. Fica lindo. Tá? Então... Essas duas peças. Essa eu já tinha. Já tem anos. E era até que eu falei pra vocês que era uma blusa do meu pai. Ele não usava mais o meu pai. Eu sou muito dessa também. E adquiri essa calça pra fazer de moletom. Porque tava sem calça pra ficar em casa. Sabe? Eu tinha roupas de sair. Mas eu tinha muita pouca opção de calça pra ficar em casa. De frio. Então às vezes tava frio. E eu não tinha tipo calça pra ficar em casa. As partes de cima até... Ok. Mas de baixo não tinha. Então eu adquiri essa calça aqui. Pra fazer de pijama. Achei muito bonitinho. Então eu tenho esse conjunto cinza. Agora. Muito lindo, gente. Tô apaixonada. Aí aqui é isso. Deixa eu pôr essa blusa aqui também já. Pra não ficar tanto a bagunça. Aí aqui eu tenho essa aqui. Que vocês já viram? Que foi meu namorado que ele tinha me dado também. Esse sweater aqui. Que ele é preto. E tem as mangas cinza. É. É isso. Muito lindinho. Ele tinha me dado. Vai sair a blusa verde. Que eu vou mostrar pra vocês. Então essa. Eu ganhei. Tem um tempinho. Aí tem esse conjuntinho. Que... Dá pra vocês verem que é diferente, né? Eu comprei. Porque não tinha do mesmo. E olha que eu comprei no mesmo dia. E o outro... Eu nem tava com a blusa. E comprei da mesma tonalidade. Então eu tenho esse outro conjunto. Que é nude. Que é a calça. E esse por incrível que pareça. É feminino. Então acontece. Às vezes acontece. E não dá certo. Então tem esse também. E essa blusa de frio. Que é... Que é um de junto. Mas também não tem problema. Não tem problema usar separado. Tá, gente? Mas eu acho muito elegante. Conjunto. Eu acho muito elegante. Mas vai de estilo também. Às vezes você mora num lugar que é muito quente. A gente não tem a possibilidade de usar uma roupa de moletom. Então, né? Tem isso também. Aí tem essa blusa de frio. Verde. Foi a que eu ganhei também. Com aquele suéter. E aí do meu namorado. É um verde bem bonito. Esse verde aqui. Eu fui pra comprar uma blusa de frio preta. Mas não tinha. Aí eu achei esse verde muito lindo. Eu falei. Ah, como eu tenho muita roupa preta. Eu vou levar esse verde. E fica lindo em mim. Esse tom de verde. Eu até queria comprar uma calça, né? Verde do mesmo. Pra fazer conjunto. Mas bem mais pra frente. Depois que acabar o desafio. Enfim. E se eu ver necessidade também. Porque eu tô com bastante conjunto agora. Mas ia ficar legal. O conjunto dele também. Aí eu tenho essa calça de moletom preta. Tá? Que ela é aberta aqui. Pantalona. Ela tá cheia de pelo também. A princípio eu tava pensando se desapegar. Mas depois eu falei assim. Ah. Acho que eu vou comprar. Vou investir num papa bolinha. Porque essa calça é maravilhosa. Ela só tá cheia de pelo. Mas também eu posso tentar tirar... Que a minha amiga falou que dá pra tirar com gilete. Mas eu tenho medo de danificar com essa. Então comenta aí. E eu vi na Shopping uns papa bolinha baratinho. E diz aí nos comentários se vocês já usaram. Papa bolinha. Se vocês indicam. Não. Vocês me ajudam bastante. Tá? E tem essa daqui que eu ganhei da minha irmã também. Que ela desapegou. Achei linda ela. É uma blusa de moletom. Aí ela é preta, branca. E tem um marrom aqui. Todas as cores que eu gosto. E nenhuma só blusa. Ela é assim. E ela tem um capuz. Ela é bem bonita também. E dá pra fazer de conjunto com uma calça pantalona. E fica uma pegada diferente. Não tô só preta, sabe? Gostei. Então tem isso, gente. Também. Primeiro que eu tenho um guarda-roupa que eu amo. Todas as peças eu tô amando. Eu tenho bastante peça. Que nem eu falei pra vocês. E isso, querendo ou não, ajuda muito. Contribui muito. Por desafio. De ficar sem comprar, né? E eu ganho muita roupa. Então dá pra fazer essa... Essa troca aí. Entenderam? Então pra mim não é difícil. Na verdade, é impossível. Difícil às vezes é porque a mulher tem dessas de querer comprar. Nem precisa. Ou senão fica, ai, precisa, precisa, nem precisa, né? Então é isso. Essas são as minhas roupas de frio. Tá? Aí eu mostrei as blusas de frio. Com algumas calças de conjunto delas. As peças aqui também de frio. Aí os próximos vídeos serão as blusinhas e camisetas. Todos os meus shorts. Todos os meus vestidos e macacões, enfim. E é isso. Saia eu não tenho. Não tenho blen. E é isso, gente. Este é o lookinho da gata de hoje, tá? Tô sem maquiagem. É... Só prendi aqui o cabelo. Coloquei um brinquinho aqui de pérola. E esse é o macacão. Que ele é recente no meu guarda-roupa. Eu comprei ele junto com a calça jeans que eu já mostrei pra vocês aí no vlog. Só que depois eu vou fazer um vídeo só das minhas calças, tá? Aí vocês vão ver ela, vão comentar com vocês. É... Que tava na Arara de Promoções. A calça jeans que eu paguei R$70,00. Numa calça jeans da Renner. Da Renner. Não sei se eu falei outra marca aí, mas é que eu comprei na Renner. Tá? Aprei a calça jeans da Renner. E esse daqui eu paguei R$70,00. Não lembro R$70,00 ou R$80,00. Uma coisa assim. Mas eu amei o tecido dele. É bem fresquinho. Eu vou trabalhar com tênis. Ele tênis e uma pecinha por cima. Ovo assim também. Muito lindinho. E é isso. Comenta aí se vocês gostaram do vídeo. O que vocês acharam, tá? E se vocês querem ver mais vídeos assim de looks, pecinhas de roupa. Vocês gostaram do meu macancãozinho? Então é isso, meu coraçãozinho. Até o próximo vídeo.